Queria agradecer o convite, né, de poder estar ajudando, né, assim, acho que é um, das outras vezes eu também falei isso, assim, acho que é um papel muito importante da gente, que já tá aí no campo de batalha, né, que tá aí trabalhando, formado, ajudar o pessoal que tá começando, né, o pessoal que vai entrar aí nos próximos dias, no dia a dia de trabalho, a chegar o mais bem preparado possível, né. Eu acho que quanto mais a gente ajuda, quanto mais a gente dá uma mãozinha, né, dá um empurrãozinho ali pra o colega que vai se formar, melhor é a qualidade dos colegas que vão trabalhar junto com você mais pra frente, melhor é a assistência dos pacientes, mais a gente fortalece a classe, né, mais a gente fortalece essa assistência aí e presta o melhor serviço possível pro paciente, que é a razão da gente ser médico, né. Parece algo meio romântico, mas é bem por aí, né, a gente é médico pra ajudar, né, de certa forma. Lógico que existe, é profissão, a gente tem que, é nosso trabalho, né, a gente vai ter que ganhar dinheiro com isso aí e tudo, mas existe uma coisa muito bonita na nossa profissão, que é poder cuidar e ajudar as pessoas no momento de maior fragilidade delas, né. Então, a gente ajudar os colegas que estão chegando aí a prestar a melhor assistência é muito gratificante e eu agradeço muito essa oportunidade de poder ajudar um pouquinho, né. Obrigado. Obrigado.